Arma Ferramenta O único país do mundo a sofrer um ataque atômico conhece bem as duas faces da tecnologia. A que nos recebe na entrada da Exposição Mundial de Aichi é a de um robô de última geração. Os japoneses preparam mesmo a troca da guarda. Homens por máquinas. Especialmente onde houver risco, como na segurança de prédios. Quem não estiver no arquivo do robô fica de fora. É comum segurança humano, mas com muito mais memória e sem jeitinho. Além de incorruptível, ele é substituível. Em caso de terrorismo, ele se avisca e é capaz de desativar uma bomba. O destino aqui é mesmo embarcar na automação. Só não tente conversar com o motorista. Nesta linha, não passa de enfeite. O monstrinho ocupa o assento, mas quem dirige é um sistema de sensores que guiam o carro através de um corredor exclusivo. O ônibus é muito bonito, mas qual é a viabilidade técnica? Ele vai poder mesmo rodar nas grandes cidades do mundo? O engenheiro-chefe do projeto diz que o protótipo custa mais que um ônibus comum, mas muito menos do que um trem ou um metrô. O design futurista encarece, mas a tecnologia pode ser adaptada a qualquer modelo de veículo, diz ele, em cidades de qualquer porte. Qual é a vantagem de não ter um ser humano dirigindo, de dispensar o motorista? O engenheiro é direto, baratear custos e reduzir erros. E por que não fazer bonito? A linda recepcionista atende o público sempre de bom humor. Não cansa nem perde o charme. E não estressa as engrenagens só porque outra máquina roubou assento. Ou finalmente que é. Robôs são artistas de futuro. Fazem show sem cachê. Trabalham feito máquina, sem exigências de estrelas. Bem programados, nunca desafinam. Se não tem preconceito, se for preciso, contracenam até com os simples humanos. Com tanta tecnologia, qualquer um vira artista de cinema no Japão. E em japonês. Este pode ser o cinema do futuro. E este sou eu dentro dele. Aqui você vê o filme e se vê na tela. A computação gráfica transforma espectadores em personagens. Para entrar na história, é preciso ter o rosto escaneado. Depois, é só escolher a poltrona e se descobrir dentro de um dos personagens do filme. Viu? Como é que surgiu a ideia de colocar as pessoas na história? A ideia surgiu há dois anos e meio. A partir de tecnologias já usadas para sistemas de segurança. Como a digitalização de rostos, mãos ou íris. Esta outra tecnologia quer ser opção aos cinemas com projeção de 360 graus. A tela é só um pouco maior que as normais. Um conjunto de espelhos multiplica as imagens e mergulha o público na história. A tecnologia do futuro também vai ajudar em casa. O robô será eletrodoméstico de luxo. Um prestativo a Camaru, por exemplo, vai custar o mesmo que um automóvel popular. Você vai chegar em casa e ele vai te receber com carinho. Vai conversar com você. Pode te dar a previsão do tempo para o dia seguinte. E um resumo das principais notícias do dia. Vai ser um amigo. Ou até um irmão. O papeiro foi desenvolvido para tomar conta e brincar com crianças de 3 a 12 anos. Oito microfones embutidos no protótipo reconhecem a voz da criança e dos pais. Nove sensores fazem o robô perceber quando alguém toca nele. Olhos eletrônicos memorizam o rosto dos donos. Ele faz contas, lê mensagens. Canta, dança e conta tudo para os pais via celular. A única dúvida é saber se essa maquininha funcionaria com uma criança brasileira que não tem essa educação tão rígida japonesa. Criança japonesa é outra história. Já cresce programada com disciplina e responsabilidade. A educação começa no caminho da escola. Os pais são proibidos de levar e buscar. Os alunos vão sozinhos, guiados por um colega um pouco mais velho. Os japonesinhos são educados numa tradição antiga. Estudando a história do país, conhecem a disciplina e os valores dignos de antigos samurais. Todo o currículo inclui uma visita ao mausoléu do chefe maior de todos eles, o Shogun Tokugawa. O líder que unificou o Japão no século XVII. O professor explica que é da história que eles tiram os ensinamentos para o futuro. A longa escadaria até o túmulo dá uma aula de perseverança. Um gole d'água para o intervalo. O túmulo do Shogun é cercado por templos e edificações formando um santuário. Um monumento imponente, feito num tempo em que não existiam robôs nem decassegues para fazer o serviço pesado. Mas algo impressionante mesmo é a obra pública por trás desse santuário. Tudo isso aqui surgiu em apenas 17 meses e era uma obra feita há quatro séculos atrás. Envolveu a mão de obra de 300 mil trabalhadores e custou somente um bilhão de reais em valores atualizados. Ainda hoje, mais de 200 anos depois, cerimônias cheias de ritual e respeito lembram o funeral do primeiro Tokugawa. Nesses dias, guerreiros modernos montam seus cavalos carregando armas ancestrais. Repetem a tradição samurai do arco e flecha a galope. Samurai não erra. Como diz o locutor, ele decepciona. Talvez por isso a paixão antiga pelos robôs, máquinas à prova de erro. Os primeiros bonecos mecânicos japoneses foram criados ainda no século XVII. Eram totalmente artesanais. E se moviam graças a um sistema semelhante ao dos relógios. O parqueiro mecânico nasceu no tempo dos samurais para conseguir o ideal de acertar. Sempre.